Olá, meu nome é Cátia, tenho 22 anos e sou de Portugal. Desde os 7 anos que sofro de estigmatismo, no entanto a minha visão estava a piorar cada vez mais. No entanto os médicos e as pessoas em volta de mim diziam que era uma coisa do normal, tinha tendência a piorar cada vez mais e a única solução que eu teria seria que algo melhorasse a minha visão. No entanto isso não era a opção para mim. Sabia que isso não queria resultar, queria ter a visão saudável, queria ver os detalhes com ela, queria inclusive deixar de usar opos. Então certo dia a solução apareceu. Estava a navegar no Facebook e apareceu algo que me chamou a atenção, o curso de Diáloga Tatiana Graviel. O meu primeiro pensamento foi pensar que seria algo que não iria resultar, no entanto esses pensamentos apareceu logo. Depois de ver os depoimentos, depois de ver os resultados do período de experimentação, apercebi que seria a solução para a minha visão. Entrei para o curso e agora passados os 3 meses, devo dizer que foi a melhor opção que eu tomei na vida. Antes do curso eu só oei até a 4ª linha da tabela visual, agora neste momento oei até a 8ª linha da tabela visual, o que antes era impossível para mim. Tinha também, inclusive, vista cansada, sensibilidade ao uso quando saía à rua e agora praticamente esses problemas desapareceram. Já consigo também, inclusive, passar mais tempo sem óculos, o que tanto seria impossível para mim, quase a toda hora tenho que usar óculos e agora neste momento passo quase metade do dia sem a luz. Por isso, devo dizer que foi a melhor opção que eu tomei na vida e devo dizer a toda a gente que deve sim perseguir para este curso porque melhora mesmo a visão e também a mente, a conduzir mais positiva, os dias são mais produtivos, a cola é que para fazer os exercícios se sintam bastante bem do que antes do curso. Por isso, o curso de Tatiana melhora a visão e toda a gente deve segui-lo.